Tudo isso conosco do lado de lá, olha, do lado de lá, na nossa distribuição de peças de roupas Me parece que ainda tem algumas masculinas, as femininas tem muita Então tem ali a pastora Manoela fazendo atendimento, aferindo pressão Você tá convidado a estar conosco com as crianças Pode trazer as crianças pra cá E tudo isso aqui pra glória do Senhor Jesus Nós estamos louvando a Deus aí, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida Distribuição de pipa, os caras, olha, só o Brutal Esse é o melhor da cidade, esse cara aí, ó Tem um pessoal nosso aqui que veio cortar a cabeça, olha aqui, porque ninguém aguenta E o que vai cortar a cabeça, o outro tem que marcar Dois vezes a antecedência Dois vezes a antecedência Bato, tá gente? Vamos lá e batida Oi Deus, meu Deus, vou ver fraca lá, arrumei cliente lá no junho Ah, tô indo agora atender o povo. Deixa comigo.